Como se organiza a EFRAM? Os meditantes da Escola Franciscana de Meditação são fiéis católicos que se organizam em pequenos grupos denominados escolas locais. Cada grupo se reúne semanalmente, sobretudo para a prática da meditação em fraternidade. Cada grupo ou escola local é coordenado por uma diretora ou diretor de meditação, que é alguém preparado e enviado para guiar aquele determinado grupo. E para promover a unidade e a comunhão fraterna de toda a EFRAM, temos a direção geral que está a serviço de toda a nossa escola.